Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está querendo comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes, ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos mesmo. E olhem só, manos, para começar então falando do evento final, que já foi anunciado pela Epic Games, que vai se chamar então Operação Céu em Chamas. Vai acontecer no dia 12 de setembro, no domingo, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. A Epic Games colocou uma matéria no site deles, falando todos os detalhes do evento, que eu não vejo necessidade nem falar aqui, porque a final fala então o que vai acontecer nessa data, no horário que eu acabei de falar e tudo mais. Enfim, não tem tantas coisas surpreendentes nessa matéria, a não ser aqui no final que eles falam alguns lembretes interessantes do final aqui dessa temporada 7, que acho sim importante ler essa parte aqui para vocês. Olhem só, lista de preparo da missão. Moradores da ilha e máquinas de venda já estão sentindo que algo importante vai acontecer e resolveram dar um desconto enorme nos seus produtos e serviços. Junte suas barras e gaste todas antes que sua reserva seja zerada na Semana Selvagem Barganha das Boas dessa temporada, que começa no dia 9 de setembro, tá? No caso, aí já na próxima quinta-feira. Para ajudar vocês a zerar os bolsos, uma nova tarefa lendária dará XP para quem gastar as barras, dando uma força na conclusão do passe de batalha. Então é aquela mesma história, né? Gaste suas barras de ouro até o final da temporada, vai ter aquele desconto e tudo mais, aí é porque na próxima temporada, claro, vai ser zerado. Falando no passe de batalha, conclua tarefas épicas restantes e troque suas estrelas de batalha pelas recompensas desejadas antes do início do evento, tá? Você também deve coletar os artefatos alienígenas restantes e trocá-los pelos seus estilos e opções favoritos do Quimera. Então, tipo assim, aqui eles já estão praticamente confirmando que o evento vai ser o final da temporada 7. E como a temporada 8 vai começar provavelmente só na terça-feira, dia 14, aqui a Epic já está praticamente confirmando que vai ter, né, então, o Buraco Negro no jogo offline de domingo até terça-feira. E aqui eles falam sobre outra parada importante, aí das estrelas de batalha, tá? Olhem só, todas as estrelas de batalha e artefatos que não tiverem sido resgatados até o final dessa temporada serão convertidos automaticamente em recompensas e estilos, começando pelos primeiros desbloqueáveis. Se você quiser pegar uma opção específica, né, faça isso logo. Então tá aqui um lembrete importante, tá? Se você não pegou, né, todas as recompensas que dá pra pegar com as estrelas, né, tipo estilo extra e tudo mais, pegue antes do final da temporada, porque se você não pegar, vai ser gastado automaticamente a partir, né, da primeira recompensa, tá ligado? Então se a primeira recompensa, por exemplo, for um emoji, né, um spray que você não tá muito afim de pegar, vai ser gasto nessa ordem, tá? Por isso é importante, né, se você tem lá algumas estrelas e artefatos alienígenas acumulados pra você gastar, né, comprando as coisas que você realmente quer. Então tá aí, né, basicamente, as coisas, né, que vão acontecer no final da temporada, né, lembredos importantes, e mais uma vez, né, então o evento final, né, Céu em Chamas, vai acontecer no domingo, dia 12, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, e é aquela mesma história, né? O modo vai ficar disponível 30 minutos antes, é importante, né, você entrar no jogo, né, uma hora antes, aí de acontecer o evento, né, pra não ter nenhum problema e tudo mais, aquela coisa, né, que todo mundo já sabe, só que, é claro, né, quando chegar mais perto aí dessa data, eu vou avisar vocês novamente aqui no canal, então não fiquem, né, preocupados já hoje, né, porque o evento vai acontecer só daqui 9 dias. E, rapaziada, eu separei aqui um possível spoiler do final do evento ao vivo. Não é confirmado, tá, já quero deixar bem claro isso, mas mesmo assim, né, se trata de um spoiler que, na minha opinião, faz muito sentido até, então, se você não quiser tomar nenhum spoiler, tá, nada do que pode acontecer, né, locais destruídos, que é o que eu vou falar agora, eu recomendo que você pule o vídeo até o minuto, né, que estou mostrando aí na tela, beleza? Mas, como eu já disse, né, o que eu vou falar agora não é confirmado, mas, na minha opinião, faz sim muito sentido. Enfim, vamos lá. Olhem só, foi vazado pelo leaker Egyptian, acho que é assim que se fala, que foi encontrado nos arquivos. Alguns locais, né, dons em específico, que foram testados pela Epic Games e, pelo jeito, serão removidos após o evento ao vivo. Os locais em questão, é, a Doca Desleixada e também Cidade da Cordilheira. De acordo com ele, esses dois locais foram testados com os seguintes nomes. Aftermatch, né, que significa ali resultado, consequência, e também a Tag Remove, né, que é removido do mapa. E somente, né, de acordo com ele, esses dois locais foram testados pela Epic Games. Então, sim, eles podem ser removidos aí depois do evento ao vivo. Aí você me fala, ah, é somente isso? Somente esse vazamento? Não, não é, manos. Outra parada muito interessante é um desafio lendário que vai ser liberado na próxima semana. Acredito, né, que todo mundo sabe que os desafios lendários têm relação, né, com a história aqui da temporada. E olhem só, um dos desafios que vai ser liberado na próxima quinta-feira é para você colocar placas de aviso. E a descrição, né, o que a Dra. Sloane fala pra você é o seguinte, a queda causará dano colateral. Vamos tentar minimizá-lo. Precisamos do maior número possível de combatentes hábeis caso a situação se complique. Aí você me fala, ah, mas é somente pra colocar placa de aviso no mapa. É, manos, mas olhem só os locais que vão possuir essas placas de aviso. A gente já pode encontrar isso, claro, no modo replay. Parque Agradável, Doca Desleixada e também Cidade da Cordilheira. E vocês não acham que isso é muita coincidência? Dois locais, né, que a gente vai poder colocar placa de aviso é exatamente os dois locais que, como eu falei antes, foi encontrada nos arquivos que foram testados pela Epic Games, né? Cidade da Cordilheira e também Doca Desleixada. Pode ser que Parque Agradável, né, vai ter, fazer parte dessa missão de colocar placas, mas não vai ser destruído no evento ao vivo somente os outros dois locais que eu falei aí pra vocês. Bom, realmente, isso se encaixa e faz muito sentido na minha opinião, pelo menos. Pode ser, né, que isso não aconteça, como eu falei, não é confirmado, né, Epic Games nunca vai falar, claro, o que vai acontecer aí no evento ao vivo. Mesmo assim, né, tá aí um spoiler do que pode acontecer de fato, né, esses dois locais serem destruídos aí após, né, a queda da nave-mãe, alguma destruição, alguma coisa assim. De qualquer forma, então, né, achei interessante compartilhar aqui com vocês e como eu tinha falado, né, se você não quiser tomar spoiler, é só você ter pulado o vídeo pra exatamente esse minuto aqui. Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre um reembolso gratuito que um pessoal, né, vai poder utilizar. No caso, né, quem comprou a picareta God Slayer. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Devido a uma mudança na animação da picareta God Slayer, todos os jogadores que a possuíam antes da atualização 17.50, né, que aconteceu aí nessa terça-feira, dia 31, poderão devolver o item sem usar um ticket de reembolso. O reembolso fica disponível por até 30 dias após o seu primeiro login. Então, você vai ter tempo, né, de utilizar esse reembolso grátis. Então, se você, né, tá afim de reembolsar essa picareta aí, né, que faz parte do conjunto dos Guardiões da Galáxia, você vai poder, né, utilizar esse reembolso completamente gratuito. Mas, então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários, né, o que você espera do evento final. Realmente, manos, eu acho que vai ser muito louco. A princípio, né, vai voltar ali o Cubo Kevin, como todo mundo já deve imaginar, né, vai ter umas coisas muito insanas acontecendo. Eu tenho certeza, né, que a Epic Games não vai decepcionar porque evento ao vivo a Epic Games nunca decepciona, né. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito mesmo. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E também aquele seu amigo, né, que tá afim de tomar um spoiler aí do evento final, como eu tinha falado ali pra vocês. É um possível, né, spoiler porque não é confirmado, né, mesmo assim, acho uma parada interessante para compartilhar, né, já que o meu canal de informação, meu dever, né, trazer isso aqui pra vocês. Então, se você tem aquele amigo, né, que é ansioso, quer saber spoiler, tá entrando em uma possível coisa que pode acontecer aí no final do evento ao vivo daqui da temporada 7. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!